A CIDADE NO BRASIL Sabe que hoje eu vou fumar um verdinho Enquanto eu ando com sua placa Essas piranhas tão me conhecendo agora Só pra saldão de melhota Duas gostosas na minha garupa Enquanto o resto me espera lá fora Raspa a placa, chama a gata Que hoje nós tão nojo Não é que eu era feio, é porque eu não tava todo Quem não me conhece tá sem net ou tabu Mas dessa vez eu que meto a mala Nós tá na moda Contando bem, as piranha colabora Me esquina a laje, fuma só que tá da hora Apagar de cama, todo suave que sou bosta Se eu escuto o cristal de fala Mas ultimamente é que eu não tô valendo nada Perdido nessa vida, um segundo vicioso que nunca se acaba Tô dentro da Evoque com três siliconadas Uma garrafa de gin, cartelinha de torce, uma jack lacrada Sou da meia-noite, elas tá bem mais safada Elas vem meando, pedindo pizza na madrugada Vou ter que tocar dentro, a piranha tá irresistível Dez pontos na cartola, não é missão impossível Eu aumento meu nível, também eleva o ego Se eu tô com trinta puta, é porque eu posso e porque eu quero Raspa a placa, chama a gata que hoje nós tão nojo Não é que eu era feio, é porque eu não tava tudo Quem não me conhece, tá sem net ou tabu Mas dessa vez eu que meto a mala Mas tá na moda, contando bem, as piranha colabora Me esquina a laje, fuma só que tá da hora Apagar de cama, todo suave que sou bosta Vai se brotar na reta, não é destraçalha Ventei com a porta, quebra igual caco Te trancaram nessa geladeira, acho que surtou porque tá congelado Quer pagar que tem bem mais dinheiro Com o dinheiro do papai é fácil Quero ver tu ir mesmo no cor, estourar e te solar e se manter no alto Que chama até minha atenção, mas isso te trouxe mais problema Me trombou, veio o peito, desculpa, disse que quer fit e abaixa a cabeça Tá pousado no meu cordão, na minha vida e na minha renda Teve até que falar o meu nome pra ver se consegue voltar pra cena Com você, então não gasto bala, papo reto nem a responder Fruta podre, eu sei que é sozinha, o que te corte faz apodrecer Com a somente eu estralo o dedo, com a somente elas votam pra mim Se tu quer paz eu quero em dúvida, mas se tu quer ganhar eu vou te ouvir Pra mim tu é fã, que só entende a vida Que é cinco minutos de fama, te explano no insta Cês fala mal, mas no fundo a de mim é Traque é o caralho, nós é os bigode da firma Aspa, placa, chama, gata que hoje nós tal nojo Não é que eu era feio, é porque eu não tava todo Quem não me conhece tá sem net e o tabu Mas dessa vez eu que meto a bala Aspa na manga, contando bem, aspirando, colabora Esquina o lar de fuma só que toda hora Apagar de cama, tudo suave, que isso não gosta Aspa, placa, chama, gata que hoje nós tal nojo Não é que eu era feio, é porque eu não tava todo Quem não me conhece tá sem net e o tabu Mas dessa vez eu que meto a bala